Pois é galera, isso é pra quem tem dinheiro Aí os caras fizeram a aposta aí pra ver qual tem mais força aí Se é a RAN ou se é a nova Hilux Eu não digo nada né, porque Aí quem quiser apostar aí, pode apostar E são duas novinhas cabaças aí, viu galera São duas novinhas aí Quem quiser apostar, vai no RAN Bora, cem Bora, bora O rapaz amarrando aí pra fazer o teste Vai lá, olha os caras aí Calma, segura, não foi Vai pegar a aposta, cabelo Tá derrubando É pra quem tem dinheiro, não é pra qualquer um não, isso é pra quem tem dinheiro É pra quem tem dinheiro, é pra quem tem dinheiro É pra quem tem dinheiro aí, viu, é pra quem tem dinheiro Isso é negócio pra qualquer um não, galera Esse negócio é pra qualquer um não, é pra quem tem dinheiro Aí ó, tá ligado Tá ligado Tá ligado Ah, tá ligado Ó, legal Tá ligado Tá ligado